Você já parou para pensar que muitas vezes a gente fica querendo respostas, mas o que na verdade a gente precisa é da pergunta certa? Se inscreve aqui no canal se você quiser saber tudo sobre a pergunta certa que falta sobre a sua vida. Eu achei muito curioso quando eu pedi um feedback sobre o unboxing, a jornada de autoconhecimento que eu venho desenvolvendo desde 2018 para as pessoas, e a Aline, que é uma das participantes que fez agora essa jornada, que foi de março até junho, me trouxe essa resposta. Mari, o unboxing para mim foi a pergunta certa que eu precisava para a minha vida. E a partir da resposta da Aline, eu fiz essa reflexão. O quanto muitas vezes a gente fica buscando respostas quando na verdade o que a gente precisa são perguntas? E quais foram as perguntas que a gente trabalhou nessa última jornada do unboxing? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Você já teve alguma carruagem que passou pelo seu caminho te iludindo com a sensação de mais conforto e que na verdade você embarcou numa furada? A gente falou de carruagem porque a gente leu um conto do Mulheres que Correm com os Lobos em que uma menina embarca na carruagem de uma velha senhora achando que vai ter uma vida mais confortável, mas no fundo, no fundo, o que ela ganha é uma vida em que ela tem que ser boazinha, comportadinha, quietinha. E quantas vezes a gente é seduzida por um convite, seja de um relacionamento, seja de um convite de trabalho, seja de uma amizade que parece que vai trazer alegria para a nossa vida, mas que na verdade quer enquadrar a gente, tirar da gente a nossa liberdade. Outra pergunta que a gente fez nesse unboxing, por exemplo, foi alguma segurança já te fez abandonar o seu sonho? Ah, eu tenho o sonho de ser escritora. Não, mas eu não posso, porque se eu largar minha carreira de engenheira, eu não vou conseguir sustentar minha família. Ah, eu tenho o sonho de ser músico. Mas eu não posso, porque o que meus pais vão dizer se eu virar artista? É claro que muitas vezes a segurança é fundamental para que a gente possa continuar caminhando, mas a gente não pode deixar que seguranças roubem a gente do nosso próprio caminho. Essas foram algumas das perguntas que fizeram as pessoas que participaram do unboxing chegar a respostas. Muitas vezes as respostas vão trazer aspectos de nós mesmos que a gente não gosta muito de olhar. Mas se a gente precisa, se a gente quer de fato percorrer esse caminho do autoconhecimento. Se você também sonha em percorrer esse caminho do autoconhecimento, vem fazer com a gente a próxima jornada do unboxing. Começa no segundo semestre, no dia 4 de agosto. E as informações estão aqui nos comentários desse vídeo. Ah, e não esquece, se inscreve aqui no canal. Um beijo e se cuida!